Eu começava por dizer, acima de tudo o que faço na vida, com uma pequena história. A minha filha, a Leonora, tem seis anos, e a semana passada acordou, contrariamente ao que acontece diariamente, extremamente bem disposta. E o pai perguntou-lhe, então, Leonora, estás muito bem disposta hoje. E ela disse, ai, estou, dormi muito bem, tive um sonho fantástico. E o pai, então, disse, ai sim, tive este sonho, e eu entrava no teu sonho. Ela disse, não, não, estava só eu e muito dinheiro. Portanto, por aqui, podem imaginar o que é que eu faço na vida, para além de dar aulas de finanças e de gerir dinheiro, e ao fim de semana ser agricultora, mas, de facto, quem está em casa vai convivendo com estas coisas. Que obra-prima é o homem? Que elevação na sua inteligência, com infinitas as suas capacidades, é um pouco a forma como todos nós nos vemos. É um pouco a forma como as finanças comportamentais, como as finanças e a economia tradicional nos vê. O conjunto de teorias e modelos financeiros, que permitem estudar e definir um pouco como é que são as finanças, e como é que os ativos são avaliados, etc. Temos aqui um conjunto de modelos, dos quais vários, aliás, tiveram prémios nobeis, assumem o seguinte, são construídos no pressuposto de que o ser humano ou o agente económico é racional, de que age no seu melhor interesse e de que é vez ao risco. Ora, admitindo que estamos nesta grande embrulhada, individualmente, muitas vezes, como o país e no mundo, cometemos imensos erros, e por isso é que vivemos atualmente a maior crise dos últimos 80 anos, dos quais alguns países estão a sair, mas noutros ainda, como é o nosso caso, estamos a viver. Portanto, se o agente, se nós, como seres humanos, somos racionais, se agimos sempre no nosso melhor interesse, porquê é que temos bolhas e crushes? Que vão desde o mercado de ações, ao mercado imobiliário, às matérias-primas, e, aliás, até no século XVII, as tulipas excitaram muitos investidores. Que, devo dizer, como poderão imaginar, nós temos muito arte de nos centrarmos muito mais sobre a ideia de que isto só acontece na bolsa. Ora, segundo a psicologia e a neurociência, há duas características que são fundamentais na nossa tomada de decisões. Uma delas é que nós estamos programados para o curto prazo e tendemos a reconhecer a ideia de ganhos no curto prazo como extremamente atrativa. é sentido, aliás, na parte emocional do cérebro e produz dopamina. A dopamina faz-nos sentir eufóricos, faz-nos sentir muito bem connosco próprios e achar que Shakespeare podia ter ido muito mais longe. Por outro lado, a segunda característica é que nós, normalmente, adotamos um comportamento de rebanho. Ou seja, nós. Custa-nos muito a fazer o contrário daquilo que toda a gente faz. A ideia de fazermos o contrário do que toda a gente faz é sentida nas mesmas partes do cérebro que a dor física. Portanto, comprar ações quando toda a gente está a vender ou vender quando toda a gente está a comprar é exatamente equivalente, segundo a neurociência, a ser espancado diariamente. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que as pessoas, efetivamente, fazem todas a mesma coisa. Vendem todas quando toda a gente vende e compram todas quando toda a gente compra. A questão adicional é a seguinte, é que, efetivamente, o autocontrolo sobre estes instintos é difícil e é extremamente limitado. É um recurso que se esgota e que precisa de ser recarregado. Portanto, nem tudo está perdido. Nós podemos nos controlar, mas este sentido de... Esgota-se, de facto, esta capacidade precisa de ser carregada para podermos usá-la outra vez. Daniel Kahneman, um psicólogo muito conceituado, em 2002 ganhou o Prémio Nobel da Economia, explica-nos como é que a mente, como é que as nossas mentes funcionam no processo de tomada de decisões. E explica desta forma, imaginando que o nosso cérebro tem dois sistemas. O sistema 1, que é um sistema muito mais emotivo, é rápido, processa grandes quantidades de informação ao mesmo tempo, é um sistema que vai reconhecendo a informação pela semelhança, pela proximidade temporal e, portanto, é um sistema que não precisa de qualquer esforço. É rápido, é automático e trata imensa informação ao mesmo tempo. Portanto, é um sistema muito mais baseado na emoção, muito mais emotivo. Temos depois o sistema 2, que é um sistema lógico, que processa a informação passo a passo, dedutivo, é um processo cognitivo, exige esforço, exige esforço e é um processo mais lento. Daqui a ideia do livro Thinking Fast and Slow, do autor Daniel Kahneman. Portanto, se eu perguntar aqui nesta sala quanto é 2 mais 2, ninguém precisa de fazer o esforço, sabe a resposta, mas se perguntar quanto é 17 vezes 34, nós reconhecemos automaticamente que há uma operação de multiplicação, mas não chegamos, e espero que ninguém o tente, porque há tantas enganas, reconhecemos que há uma multiplicação, mas não chegamos ao resultado final. Portanto, o sistema 1 é rápido, o sistema 2 é lento. E porquê? Porque é que isto acontece. Como tudo na evolução, como tudo no ser humano, há um processo de evolução e a nossa mente, ao passar por um processo de evolução, tivemos muito mais cedo a necessidade de emoção do que de razão. O que isto quer dizer é que nós estamos muito mais preparados para enfrentar questões de sobrevivência do que para tomar decisões no mercado financeiro. Portanto, estamos muito mais preparados para reconhecer que há perigo aqui ou ali, por exemplo, quando vamos de carro e nos desviemos automaticamente, se alguém vem na nossa direção, muitas vezes, só segundos depois, é que reconhecemos que efetivamente estávamos envolvidos em determinado perigo. Portanto, a ideia é que o sistema 1 é de facto muito mais rápido, é automático, não faz esforço nenhum, e muitas vezes passa por cima do sistema 2. Um exemplo que podemos dar é, por exemplo, uma visita a um jardim zoológico onde estamos em frente aos répteis, uma cobra salta na nossa direção, nós automaticamente damos um salto para trás. Por quê? O nosso sistema 1 envia uma mensagem à parte central do cérebro, à amigdala cerebelosa, que é o centro do nosso cérebro para medir risco, e, automaticamente, nós damos um impulso para trás. No segundo momento, o sistema 2, a interação, ele reconhece que há um vidro, mas nós já decidimos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o sistema 1 é rápido, o sistema 2 é lento, e muito mais do que aquilo que nós gostaríamos de reconhecer, o sistema 1 toma muito mais o controle daquilo que fazemos e do que decidimos diariamente do que o que nós gostaríamos de admitir. Portanto, as finanças comportamentais, as finanças comportamentais fazem a ponte entre a psicologia e as finanças tradicionais. O agente não é consistentemente racional. Aliás, segundo o Dan Ariely, somos previsivelmente irracionais. Toda a gente está à espera, eu estou, porque trabalho no mercado financeiro há muitos anos, que quando as notícias são más, toda a gente vende. Quando as notícias, muitas vezes irrelevantes, aparecem, o investidor apressa-se a vender. Portanto, nós somos previsivelmente irracionais e não somos avessos a risco, nós somos avessos a perda. A dor de perda é sentida duas a três vezes mais que o benefício do lucro. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, efetivamente, se perguntarem numa plateia, numa associação de pais, quantas pessoas jogam no Eramilhões, são capazes de ser quase todas, e se perguntarmos quem tem planos de saúde para os filhos, são capazes de ser muito poucas. Portanto, nós não somos avessos a risco. Nós somos avessos a perdas. Ora, quando é que nós somos mais suscetíveis de usar o nosso sistema 1? Quando é que nós somos mais sensíveis a dar rédea solta ao sistema 1? Quando o problema é mal estruturado ou complexo, quando a informação é ambígua, está permanente em mudança, como acontece no mercado financeiro, o preço muda a todo segundo, o preço dos ativos. Os objetivos são mal definidos ou se alteram a cada minuto, o estresse é elevado e quase todos nós temos uma vida mais à família, portanto, vamos nos libertando das coisas usadas, muitas vezes muito mais o sistema 1. E quando as decisões dependem da interação social, que no caso das decisões, portanto, como vêem em todas estas circunstâncias, nós estamos basicamente perante qualquer decisão de investimento. Temos que ir ao banco ou temos que ir à instituição financeira? Não era isto que eu queria fazer? Já está. Portanto, intelectualmente, todos nós reconhecemos que investir é simples, é comprar barato e vender caro. Por que é que, então, tomamos tantas decisões erradas? Por que é que, então, perdemos tanta gente, perde dinheiro no mercado financeiro? Nos mercados financeiros, já sabemos, quanto mais caem as ações, mais investidores vendem. Este abril ou maio passado, um jornal nacional dizia que todos os dias 700 pessoas têm ações, 700 investidores vendem definitivamente as suas carteiras. Foi exatamente a altura em que eu achei que estaríamos a fazer o mínimo no mercado financeiro português. Por que é que isto acontece só no mercado financeiro? Esta atitude de vender a correr e não fazemos, por exemplo, com o imóvel. É exatamente por causa do preço estar ali a toda hora a convidar-nos para negociar com o mercado. Outra vez. Este gráfico mostra muito bem. Se repararem no topo, nos dois topos de mercado, aliás, temos ali um terceiro topo, nós estamos extremamente confiantes e exuberantes e, portanto, temos ali muito mais interesse em vender do que comprar e nas quedas é exatamente o contrário. Estamos em pânico. Portanto, nós alteramos muito aqui a ideia entre pânico, entre o medo e a ganância, que vai separando muita gente do seu dinheiro. Está bem presente neste gráfico. Portanto, no mercado financeiro, nós aproveitamos umas calças de ganga. Se elas estiverem nos sales, se forem as nossas calças, as custamos, mas não aproveitamos para comprar ações em sal. Isto porque, segundo os psicólogos, nós estamos sujeitos, todos, todos, sem exceção, a um conjunto de vieses comportamentais que nos limitam na tomada de decisões. Primeiro, o excesso de otimismo e de confiança. Se fizermos esta pergunta, aliás, um psicólogo fez este estudo com imensos participantes, com três perguntas. Acha-se um condutor acima da média? Acha-se... Acha-se acima da média no seu trabalho? E a terceira questão, acha-se acima da média sexualmente? E toda a gente dizia que sim. E, de onde a onda apareceu um que dizia assim, relativamente à terceira, acho que sim, mas eu sou mesmo. Portanto, o excesso de otimismo e confiança, que muitas vezes nos serviu muito bem para progredirmos como espécie, permite-nos a ilusão do controlo, a ilusão do conhecimento, cria-nos a ideia de que, como temos muita informação, estamos mais aptos para prever o futuro. Portanto, a maior parte das pessoas que são sujeitas a este vieses são pessoas como eu, que trabalham no mercado financeiro. Os profissionais é que são. Portanto, cuidado com eles. Somos nós, os profissionais, que sofremos muitas vezes destes vieses. O excesso de confiança vem muito da ideia de que achamos que conseguimos controlar questões incontroláveis. Pois o vieses confirmatório é, no fundo, nós tendemos a procurar aquilo que confirma connosco. Temos uma opinião sobre determinada coisa e queremos é que alguém confirme connosco. Que reconheça em nós. Portanto, a ideia de Karl Popper de que devemos testar uma hipótese com o contrário, não. Nós, no investimento, achamos assim. Depois temos o vieses da auto-attribuição, que é a ideia de que o que resulta, o que tem um bom resultado, é mérito nosso. Aquilo que correu mal foi azar ou é, de facto, culpa do próximo. Alguém tem culpa, mas não somos nós. Este é um vieses que tem um grande problema, porque não nos permite aprender com os erros que cometemos. Portanto, este é um dos vieses que nos caracteriza muito. Depois temos o vieses do retrovisor, o chamado hindsight. É que, depois de uma coisa ter acontecido, nós temos a tendência a reescrever a história e a dizer assim, eu já sabia, já sabia que isto era assim. Isto acontece muito no mercado financeiro, toda a gente sabia que havia um problema e que tínhamos uma bolha tecnológica, no entanto, estava toda a gente investida. Mas anos depois consegue reescrever a história e dizer o contrário. O vieses do encuramento no fundo é o quê? É atribuirmos relevância àquilo que não tem nenhuma. Atribuirmos importância ao que não é relevante. Por exemplo, os price targets dos bancos, que não têm rigorosamente interesse nenhum, é claro que justificam pelo facto também de dizerem que o investidor é que procura uma previsão e, portanto, se alguém procura, tem que satisfazer essa procura. O price target não serve para nada, portanto, o encuramento aqui é o número do price target ou o preço máximo de uma ação ou o preço até que compramos e que depois nos inibe de tomar a melhor decisão para o futuro, para aquele investimento, que se não for bom, nos devemos livrar dele. Isto acontece muito com quem tem ações, por exemplo, do BCP. Isto aconteceu muito com quem tem estas ações. Mas temos o viés da representatividade. Aqui o viés da representatividade, mais uma vez, é extremamente comum nos analistas financeiros e nos profissionais de mercado. Porque nos diz o seguinte, uma boa empresa é um bom investimento. Ora, pode não ser a Microsoft em 2000 já era uma excelente empresa, mas era um péssimo investimento. Se a tivéssemos comprado na altura, ainda hoje estaríamos a perder dinheiro. Portanto, a ideia de que uma empresa que fez nos últimos cinco anos uma performance extraordinária não quer dizer que seja um investimento muito bom para os próximos cinco. No entanto, é assim que os analistas a programam para os próximos cinco anos. Depois temos aqui o viés do enquadramento. O viés do enquadramento é um pouco o que as empresas sondagem e a forma como a indústria financeira publicita os produtos é exatamente levantarem-nos questões e colocarem-nos o problema para nos levar a um ponto que querem. Há resposta no caso das sondagens. Por exemplo, os produtos estruturados. Toda a gente sabe que nós apreciamos segurança, mas também queremos ganhar dinheiro. Então, aí vai. Os produtos estruturados são seguros, garantem-nos o capital. Às vezes não, é preciso cuidar, mas permitem-nos ganhar dinheiro. E às vezes é só permitem-me expressão a banar com a cenoura porque efetivamente não dão dinheiro passados cinco ou oito anos em que as pessoas estão investidas. E depois há um viés extremamente perigoso também que é a experiência pessoal. Hoje, grande parte das pessoas no nosso país que compraram ações estão a perder 70, 80 e 90%. No entanto, quando alguém lhes diz que o senhor Warren Buffett ganha 20% ao ano, não acreditam porque a sua experiência pessoal provocou-lhes emoção e atribuem muito mais importância à emoção e à proximidade temporal, que é exatamente porque ainda estão a perder, do que à experiência alheia. Portanto, estes são os vieses que são potenciados pelo excesso de formação. Todos os dias somos metralhados pela televisão, pelos jornais, por toda a gente. Compre hoje, compre já, não deixe de ficar rico e temos todo tipo de documentadores a tentarem justificar a sua profissão para nos porem a comprar. E depois a tecnologia, plataformas de negociação automáticas, em que nós, sem saber nada, carregamos num botão e compramos em qualquer parte do mundo. E depois os incentivos das instituições financeiras, que são, obviamente, baseados no comissionamento. As instituições financeiras deixaram de ser guardiões de capital e passaram, sobretudo, a serem comissionistas e a serem vendedores. Tudo isto vem refletir o seguinte em nós, vem refletir a mentalidade de porto prazo, que nós, de que nós já sofremos, e a ideia de que seguimos a multidão. Pois, claro, se toda a gente estiver a agir desta maneira, é claro que vamos ser condicionados e isto vai ampliar os movimentos nos extremos, as bolhas e os corais. Muito antes de psicólogos e neurocientistas falarem e catalogarem estes vieses, obviamente, Benjamin Graham e David Dodd, professores da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, estudaram, no rescaldo da Grande Depressão, um conjunto infinito de ativos, ou finito, neste caso, de ações e obrigações, e criaram aquilo que se chama o método de investimento em valor, dizendo, já alertando para a questão psicológica, dizendo, o investidor é o seu pior inimigo. O livro Security Analysis de 1934 mostra que já nesta altura se preocupavam com isto e o Intelligent Investor de 1949. O investimento em valor diz-nos o seguinte, devemos pôr ênfase numa análise profunda e não profética. Nós não temos que prever que, aliás, o ser humano é péssimo a prever, já vimos isto. Devemos comprar barato e vender caro. Quero isto dizer, nós devemos comprar com margem de segurança e depois, pelo menos, vender ao valor justo. Comprar com margem de segurança significa comprar um ativo substancialmente abaixo do seu valor intrínseco. Devemos vender quando atinge o preço justo e não estar à espera e não ser ganancioso e devemos ter a disciplina e paciência para ignorar a multidão. Aqui temos alguns retornos de excelentes investidores. Eu devia dizer o seguinte, todos eles chegam em média de investimento em valor. Devia dizer o seguinte, 100 euros, e como temos aqui uma população de gente jovem, tão importante como poupar é saber aplicar a poupança, 100 euros aplicados a 20,2% ao ano, daqui a 54 anos dá 2 milhões e 64 euros para que tenham a ideia, como dizia Einstein, do poder no juros composto. Por que é que então tão pouca gente segue esta filosofia de investimento quando temos um estudo como destes dois professores de uma universidade americana em 2008 que diz se no período de 30 anos de 76 a 2006 tivéssemos seguido as compras que o senhor Warren Buffett faz, que são obrigatoriamente tornadas públicas no mês seguinte ao trimestre ter acabado, o S&P subiu naquele período de 12,82%, o Warren Buffett ganhou 23,96% ao ano ao longo de 30 anos e quem o seguisse no mês seguinte quando são tornadas públicas teria ganho 23,57%, ou seja, muito pouco abaixo do seu valor. Por que é que então mais gente não faz isto? A grande parte do tempo ignorá-lo e só negociar com ele vendendo quando o preço é alto e comprando quando o preço é baixo. É este o princípio do senhor Mercado. Da mesma forma que não vendemos a nossa casa porque alguém ao lado vendeu a dela abaixo de 30 ou 40%, não devemos fazer isso com as ações que sabemos que são boas. Portanto, o que isto quer dizer é que se nós reconhecermos os nossos viéses mentais, sabendo nós que sofremos deste conjunto de viéses mentais, devemos tentar que as nossas decisões de investimento passem pelo nosso sistema 2, passem pelo nosso sistema dedutivo e imaginar o seguinte, se é comprar quando está barato e vender pelo menos ao preço justo, nós devemos tirar partido destas oportunidades. Muito obrigada e peço desculpa ao ultrapassar o tempo. Obrigada. 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 Obrigada.